Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente conhece a Vitória Mine Blocks. A Vitória Mine Blocks é uma youtuber normal que grava vídeos com a sua mãe, bem no estilo da Julia Mine Girl, sabe? Até aí tudo bem. Eu mesmo já trouxe inúmeros vídeos sobre ela, porque ano passado tava todo mundo falando que ela tava desaparecida, e realmente ela tava. Ela simplesmente acabou parando com o canal por muito tempo, e ficou sem postar vídeos e não deu nenhum aviso para os inscritos. Isso querendo ou não é muito triste, não é? Você simplesmente para de postar vídeo e nem avide os seus inscritos o porquê. E é óbvio que todo mundo fica muito preocupado, porque todo mundo quer ver vídeo novo dela e todo mundo gosta dela, na real. Enfim, muita gente acabou ficando desesperada por ela ter parado de postar vídeos, e outras pessoas começaram a achar que talvez ela tivesse morrido, ou seja, é algo muito pesado. Mas recentemente, a Vitória Mine Blocks parou o canal de vez. Muita gente tá falando que ela parou de vez o canal e simplesmente não vai voltar. Bem, eu sou o Smurf, vou te contar tudo o que tá acontecendo nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, pega aquele teu cafezinho pra começar o vídeo de uma forma mais saudável. Então, vamos para o vídeo. Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela YouCine. Na YouCine você pode assistir séries e filmes recém-lançados. Sim, filmes recém-lançados, que acabou de sair do cinema. Tem tudo na YouCine. E se você é um otaquinho ou uma otaquinha, você pode assistir animes. Lá tem diversos animes pra você assistir. Ou se você prefere assistir jogos de futebol também, lá tem. Resumindo, na YouCine tem tudo que você pode encontrar pra se divertir. E o melhor, não é só pra computador. Você pode usar tanto no computador, como também no celular, ou também na sua televisão. Então, a YouCine é simplesmente o melhor aplicativo pra você assistir filmes, séries e até mesmo animes. É realmente um aplicativo extremamente completo pra você que quer se divertir, sei lá, distrair um pouco a mente e assistir alguma coisa. E o melhor de tudo é que é de graça e você não paga literalmente nada. O link da YouCine tá aí na descrição ou nos comentários fixados. Então, meus caros amigos, vamos para o vídeo. Bem, tudo isso começou ano passado. Quando a Vitória Mineblocks simplesmente resolveu parar de postar vídeos. E infelizmente não dá nenhum aviso para seus inscritos. Foi aí que todo mundo ficou desesperado e muito preocupado com ela. Porque como eu falei, muita gente começou a achar que ela tava desaparecida e talvez tivesse acontecido algo grave com ela ou com a mãe dela ou com algum familiar. E talvez ela tivesse perdido o interesse de gravar vídeos. Porque é óbvio, gente. Nunca se sabe o que acontece na vida da pessoa. Às vezes ela pode ter parado de gravar vídeos por algum acidente que pode ter acontecido na família dela ou algo muito grave. E talvez ela não quis falar porque ela não quis expor muito a vida dela. E isso, querendo ou não, é muito normal. Só que o problema começou a aumentar. Porque ela realmente não dava nenhum aviso para os inscritos. Então, muita gente começou a especular que talvez ela tivesse morrido. O que é algo muito pesado, cara. Sério. Tanto que pegaram uma reportagem de anos atrás sobre uma menina que tava desaparecida. E começaram a comparar essa menina com a Vitória Mineblocks. Só porque o nome dela também é Vitória. É com muita tristeza que eu informo que a polícia de São Paulo confirma que o corpo encontrado por volta de duas horas da tarde na região de Mata, em Araçariguama é infelizmente da menina Vitória. Mas todo mundo acabou descobrindo que era falso, obviamente. E que a Vitória não tá desaparecida e não aconteceu nada com ela. Até aí tudo bem, né? Só que agora, em 2023, a Vitória Mineblocks acabou sumindo de novo. E de novo, ela não avisou para os inscritos o que aconteceu. Pois é. A Vitória Mineblocks, ela acabou sumindo de tudo. Do Instagram e do YouTube. Só que dessa vez, muitos estão achando que ela talvez não volte nunca mais. Tipo, como se ela tivesse sumido de tudo e parado com o canal. Ou seja, tem muita gente achando e muita gente preocupada com ela. Falando que talvez ela não volte mais a gravar vídeos. Como vocês podem ver, ela colocou um aviso na comunidade dela. Oi, galera. Estou passando para avisar que não postei vídeos nos últimos dias porque tive um problema com o meu PC. Mas voltamos ainda essa semana. E bem, isso foi postado há 3 meses atrás. E se você for ver o vídeo dela mais recente, também foi há 3 meses. Ou seja, a Vitória acabou dizendo que estava com um problema no computador. Há 3 meses atrás. E até agora não deu mais nenhuma notícia. Ela simplesmente sumiu. Tem muita gente falando que ela está mentindo para os inscritos. Falando que ela é mentirosa. E que ela não está com problema no computador. Ela simplesmente só cansou de gravar vídeos. Mas bem, eu vou dar a minha opinião aqui para vocês. Assim, ela falou há 3 meses que estava com um problema no computador. Mas é claro que se ela estivesse com algum problema, já teria arrumado. Porque é óbvio, já se passou 3 meses e o computador não arrumou. Bem, isso me parece estranho, mas eu não vou falar mais nada. E mano, quando você abre os comentários, é só a gente muito triste e muito preocupada também com a Vitória. Muita gente falando para ela voltar logo, que está com saudades. E também que gosta muito dos vídeos dela. Gente, eu acho que se a Vitória Mine Blocks quisesse parar com o canal, eu acho que ela devia avisar os inscritos que não estavam mais afim de gravar, que não quer mais gravar vídeo. Eu acho que seria menos pior e menos mal do que ela simplesmente falar que está arrumando o computador e tals. Porque é claro que isso não bate bem, sabe? Ela falar que o computador estava com problema e que já já ia arrumar. Sendo que isso já vai fazer quase 4 meses. E até agora ela não arrumou o computador. Isso parece muito suspeito. Por isso que tem muita gente falando que ela está mentindo para os inscritos. Falando que ela ia arrumar o computador. Só que na verdade, ela apenas não quer mais gravar vídeo. Bem, é o que parece, não é? Bem, eu estou aqui no Instagram dela para meio que dar uma stalkeada. E como vocês podem ver, ela não posta desde 5 de março. Ou seja, a última postagem dela foi em março. Já faz muito, muito tempo. Creio eu que ela não deu nenhum aviso aqui no Instagram dela. Aqui ó, 25 de janeiro. E quando você abre os comentários, é muita gente chorando, falando o seguinte. Vi, por que você parou de gravar? Eu estou muito preocupada. Já faz 12 dias que você não grava. Ou seja, todo mundo aqui está muito preocupado com ela. Porque ela não deu nenhum aviso para os fãs. E isso, creio ou não, é muito triste. Você tem que pelo menos falar para os seus inscritos o que está acontecendo. Porque é óbvio, fica todo mundo preocupado. E a propósito, me segue no Instagram é smurfzinho.oficial. Tamo junto. Mas gente, eu vou falar uma coisa muito importante aqui para vocês. Apesar da vitória ter sumido, não der nenhuma satisfação para os inscritos. E não falar o porquê. Não precisa ficar xingando ela nos comentários. Isso, creio ou não, não vai ajudar em nada. Ela só vai ficar mais triste e até possivelmente com menos vontade ainda de voltar. Mano, todo mundo aqui acha que ela está mentindo. Que ela está mentindo, que ela não está com o PC ruim, que ela não está com o PC quebrado. Ela só não quer mais gravar vídeo. Ela simplesmente cansou. E bem, isso é apenas uma teoria, se é assim que eu posso falar. Porque ninguém aqui sabe se isso é verdade. Se ela cansou de gravar vídeos ou se realmente o computador dela quebrou. Mas é óbvio, gente, que passou tanto tempo assim, quase 4 meses, e o computador dela ainda está quebrado. Pois é, eu acho que, na minha opinião, ela está meio que se afastando do YouTube aos poucos. Porque já é a terceira vez que ela some e não dá nenhum aviso para os inscritos. E isso, querendo ou não, é muito triste. Porque fica todo mundo preocupado e todo mundo desesperado, querendo vídeos novos dela. E isso acaba sendo muito triste. Mas bem, eu, Smurf, espero que esteja tudo bem com a vitória. Que não tenha acontecido nada grave com ela. E que esteja tudo bem com ela. E eu acho que vocês deviam fazer o mesmo. Ao invés de ficar xingando ela nos comentários. Falando um monte de coisa, chamando ela de mentirosa. Apenas mandem mensagens boas para ela. Porque assim, quem sabe, ela volte. E dê mais ânimo para ela voltar a gravar vídeos. Porque é óbvio, ficar xingando a pessoa não vai resolver em nada. E só vai deixar ela mais triste. Mas enfim, eu espero que esteja tudo bem com a vitória. E que ela volte logo. Porque está todo mundo preocupado com ela. Caso aconteça alguma coisa com a vitória, se inscreve no canal e do ladinho ativa o sininho. Porque assim eu vou poder informar para vocês o que aconteceu demais com ela. Para você não perder nenhum vídeo sobre ela aqui no meu canal. Bem, gente, eu sou o Smurf. Foi um vídeo bem curtinho só para avisar vocês sobre a vitória. Tinha muita gente me pedindo para falar sobre isso. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal também. Quando você for comprar Robux, não esqueça de utilizar o meu StarCode Smurf. Não esqueça de assistir. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal também. Não esqueça de assistir. Obrigado.